Olha, viu, meus amigos do Rio Grande do Norte, a polícia acaba de efetuar a prisão aí de três elementos acusados da prática de assaltos na região e de estarem aqui em Caicó planejando um assalto a um ônibus de sacoleiros. Eles estavam nesse carro aqui, mostram a sua Cifit, um com placa de Mossoró, placas MMO 5249 da cidade de Mossoró. Com esse grupo, a polícia é apreendendo inclusive uma arma e estão agora aqui na delegacia da polícia civil. Um deles, inclusive, é acusado de assalto na região de Mossoró. Vamos conversar com o delegado doutor Antônio Petros agora, para que ele possa dar detalhes à nossa reportagem da prisão desses elementos e também vamos tentar uma entrevista com um dos acusados presos aqui na DP, aqui em Caicó. Já ao nosso lado, o delegado regional da polícia civil aqui de Caicó, doutor Petros Antônio, que recebe a nossa reportagem para falar sobre a prisão desse grupo acusado de planejar assalto aqui na região do Ceboi, em Caicó, com arma prendida. Uma imagem que pode mostrar, esse revólver calibre 38, olha só, municiado, com quatro munições intactas, parece-me que uma deflagrada, uma não encontra-se aqui na arma. Estava o poder desse grupo, ali em um veículo, feito um novo. Doutor Petros Antônio, o grupo foi pego pela polícia militar, trazido para cá e já está sendo feito flagrante. O que a polícia foi apurar até o momento? Bom dia a todos da TV União. Nós temos informações precisas da questão dessa equipe, eram cinco, mas um coragiu-se em uma moto, YBR, no caso a equipe com quatro elementos no carro, e o outro ia em uma moto dando o batedor. Eram cinco pessoas, um fugiu, foi embora. Esses quatro foram pegos com arma, né? Todos eles têm passagem pela polícia, né? Tem passagem anteriormente pela polícia e tem vícios que eles iriam praticar assalto na região aqui. Então, uma das armas foi localizada, no caso, pela polícia militar, foi trazida até a delegacia, né? E a gente está lavrando o flagrante delito contra o pessoal aqui na delegacia de polícia civil. Então, doutor, existiam outras armas além dessa prendida? É, supostamente, no caso, teria um quinto que iria em uma moto, né? Uma bolsa e evadir o local. No caso, quando a polícia militar abordou o Fiat Uno, prata, esses quatro elementos estavam dentro do Fiat Uno, no caso. E mais um em uma moto vermelha, né? Em uma YBR, e esse é evadir o local por conta da situação que eu deixava no carro ou de lá. Entendeu? E esse elemento dessa moda, YBR, é a possibilidade de ser daqui e dar apoio a esses demais? Existe. 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 Tem uma possibilidade de investigação da própria delegacia que tem um documento de existência de eles terem ligação com o assalto na região aqui. Doutor, eles foram, às vezes, para cá, para a delegacia e houve um problema da falta da permanência do grande carro aqui no momento. Qual foi o que o delegado se encontrava no momento da chegada dos policiais militares e não foi feito nenhum flagrante à noite? Qual que você pode explicar sobre isso? Bem, bem, a situação da questão da fazenda da noite é porque nós temos o delegado, o experiente, que trabalha no horário de 40 horas semanais e o excessivo, que é o excesso, a partir das 18 horas, nós não temos equipe de plantão na região. No caso, nós temos equipe de plantão em Mossoró e em Caipó. Então, infelizmente, em Caipó não tem equipe de plantão nos finais de semana e nos horários que são de 18, né, às 8 da manhã. Então, não tem equipe delegada para fazer esse trabalho à noite na delegacia. A verdade é que nós somos contratados para o Estado para trabalhar nosso horário de amalto. de 8 da manhã às 18, né, das 14 às 18 e das 8 às 12, no caso. Então, nós estamos trabalhando no expediente, praticamente no expediente. Então, qualquer horário que ultrapasse esse excessivo, no caso, na parte da noite, não existe delegado nesse horário. Tanto em Caipó, né, como em algumas regiões. Então, o senhor, na verdade, pelo acúmulo de delegacias, não pode, não tem que possuir, além de acumular várias delegacias, ainda assumir um plantão que não foi definido pela Secretaria de Segurança Pública. Exato, tem que ter uma definição de plantão, porque a gente já está sobrecarregado de serviço que o delegado já tem. Eu, no caso, tenho seis, sete comarcas, estou com sete comarcas aqui, estou gindo em torno de 500 a 400 inquéritos aqui na minha mesa. Então, além do trabalho excessivo que eu tenho aqui, já tem que ter mais o trabalho de plantão à noite, que não é minha obrigação, repito, não é minha obrigação a trabalhar das 18 às 8 da manhã, no horário da noite. Então, nenhum servidor hoje em dia do estado do Rio Grande do Norte trabalha o dia todo, 24 horas. Ninguém trabalha 24 horas, portanto, nem qualquer instituição não trabalha 24 horas no período do estado do Rio Grande do Norte. Ok, doutor, ainda em relação ao grupo preso, o senhor tem identificação deles aqui. Parece-me que há informação que eles planejavam assaltar um ônibus, sacoleiros, e ainda são suspeitos de crimes no resto do estado. Tem uma investigação parida sobre eles aí, a equipe, sim, um foi saforagido, tem uns quatro aqui presos, o caso é o Francisco Alos de Freitas, temos também o Alexandro Marcelino da Silva, e temos o Cássio Céculo Medeiros da Nóbulha, são os quatro que estão detidos na delegacia para ser feito o flagrante dele. O porte legal de arma? É a posse, que estava com arma dentro do carro, e a formação do quadrilho, tem que ter quatro elementos envolvidos aí na situação. Na delegacia, aqui em Ondaicela, ADP, a gente conversa com o Cássio Cérvolo Meira da Nóbulha, de 24 anos de idade. Ele estava com mais três rapazes que foram pegos em um veículo e com uma arma. E segundo a polícia militar, são suspeitos em planejar um assalto aqui na cidade de Caicó. O Cássio, se estavam com essa arma, o revólver, nesse veículo? Rapaz, essa arma estava dentro do carro aí, mas só que essa arma aí, ponto, o menino aqui está se assumindo, que o menino tem inimigo. Eu estou aqui nessa delegacia aqui desde ontem de sete horas, nenhum delegado me escutou aqui do plantão, estou aqui. Agora já é dez horas da manhã e estou aqui, ponto, abandonado, sem comer, sem beber, sem fazer nada. E ninguém escuta nós. O Cássio, você já foi preso por assalto? Já, 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 fui preso por assalto já, mas paguei minha pena, foi em 2007, tirei minha pena todinha, não devo nada à justiça, pode puxar aí, tudo aí, meu aí, que eu não devo nada à justiça. Estou aqui, não sei nem porquê que eu estou aqui, porque foi uma arma, ponto, o menino aqui está se acusando, está dizendo que é dele. Eu queria saber porquê que eu estava aqui, ou então, trazer esse mesmo ponto do delegado para falar com nós aí. Qual o objetivo da sua vinda aqui a Caicó, de vocês três, seus quatro? Rapaz, nós estávamos aqui de passagem, nós íamos para Santa Luzia, para a casa de um amigo meu, errei o caminho e passei direto, pedi informação lá no posto BR, quando eu estava voltando, nós fomos abordados. E trouxeram nós para cá e nós estávamos aqui até agora. Não tive direito de entrar em contato com minha família, nada, estou aqui, abandonado, estou abandonado. Essa informação da polícia que existe um plano de assaltar um carro de sacoleiro? Rapaz, isso aí, isso aí, meu filho, isso aí, isso aí não existe não. Como é que um cara vai fazer um assalto num carro de sacoleiro, num carro velho desse que nós estávamos? É sem condições. E um revólver? O revólver é porque o ponto menino aqui tem desamizade e anda armado direto. Existiu uma quinta pessoa e uma moto que fugiu ou não? Não existe, não, não senhor, não existe essa pessoa aí, não. Essa quinta pessoa aí que estão falando aí, se existiu, por que não pegou essa pessoa? Só conversa, sumiu aí? Não, não, não. Tem mais meninos aí, eles não têm, você é o arma? Eu tenho aqui ao comprar. Você é o dono do revólver? Três meninos aqui, não tem nada a ver com isso, não. Já sumi aqui o revólver já e aqui o delegado aqui não vem nem da satisfação aqui, nem nós estamos aqui sem comer, nem beber, algo por nenhum. Olha o seu buzeiro aqui, os caras aqui não, não existe isso não, isso é humilhação aqui, isso é humilhação. Aí como é que o ser humano se regenera? Isso aí mais é revoltado. Muito bem, está aí o Francisco Alisson Freitas, 19 anos, o Alexandre, o Carlos e o Cássio e o Cérvulo são presos. Aqui na delegacia de polícia alegam que não tinha nenhum plano de nenhum assalto, que iriam passando aqui para a cidade de Santa Luzia, mas a polícia deu uma outra informação à imprensa, ouvimos outro lado também aqui, que é o lado dos presos, aqui na delegacia de polícia e vamos aguardar, portanto, as investigações.